Oi você, eu sou a Fabi. Conta pra mim, de todas as relações que vocês têm na vida de vocês, seja na sua vida pessoal, com o seu par, com a sua família, com as pessoas que você trabalha, com os seus amigos, alguma vez você já parou pra analisar a qualidade desses relacionamentos? Pois é justamente sobre isso, o nosso assunto de hoje. E, obviamente, que como seres humanos, somos seres que estamos acostumados a conviver em sociedade. Afinal de contas, já dizia o poeta que juntos somos mais fortes e isso é uma verdade. Mas, também não é novidade pra ninguém que, muitas vezes, diversos relacionamentos com diversas pessoas podem acabar se apresentando como tóxicos. Muitas vezes, eles já são tóxicos, mas somente com autoconhecimento e se aprofundando no tema é que a gente consegue identificar e, muitas vezes, eles se tornam tóxicos depois de algum tempo. E hoje, eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre os seis pilares das relações saudáveis. E, é claro que todos esses itens que eu vim aqui compartilhar com vocês, tem como o propósito maior o respeito. O respeito ao indivíduo. Então, o primeiro pilar para relacionamentos saudáveis, pra você prestar atenção um pouquinho nos seus, é a autorresponsabilidade. Pois é, achou que quando eu ia falar de relacionamentos, já ia falar dos outros? Não. Afinal de contas, um relacionamento é entre duas ou mais pessoas. E, com isso, nós também temos a nossa parcela de culpa ou de responsabilidade. E, sobre autorresponsabilidade, eu já fiz um vídeo aqui no canal só falando sobre isso. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema, eu vou deixar esse link aqui em cima. Mas, basicamente, num relacionamento, a autorresponsabilidade está principalmente em assumir os erros. Afinal de contas, tenho quase certeza que você aí, quando está errado, não fica nem um pouco contente. E, infelizmente, ainda é muito raro pessoas que pedem desculpa. E, você entender qual é a sua parcela de responsabilidade em cada situação, é o que, justamente, vai fazer com que você cresça, evolua como ser humano e resolva as suas questões. Então, eu tenho quase certeza que você já deve ter alguma pessoa em mente, quando eu disser que, provavelmente, você já deve ter tido algum tipo de discussão com alguma pessoa, onde ela estava errada, vocês pararam um tempo de se falar e, depois, ficou aquele clima meio esquisito até que, um dia, vocês se falaram e nunca mais tocaram no assunto, né? Pois é, aí que está. Assuntos não resolvidos acabam sendo levados e crescendo e, de repente, se tornando um problema ainda maior lá pra frente. O segundo pilar para os relacionamentos saudáveis é a segurança. E, quando a gente fala de segurança, uma coisa muito interessante aqui é saber respeitar limites. Tanto os seus próprios limites, quanto os limites da outra pessoa. E, com isso, você também evita diversas artimanhas que são muito comuns nas relações, como, por exemplo, chantagem, manipulação, algumas formas de intimidação. E, infelizmente, esse tipo de atitude ainda é bastante comum. No entanto, é bom a gente frisar aqui que comum não significa normal. Pra você ter segurança num relacionamento, é necessário você ter a certeza de que você pode se expressar, de que aquele é uma pessoa, um local seguro e sem violência, onde você pode compartilhar as suas dúvidas, os seus problemas, as suas questões. O terceiro pilar, já entrando mais ou menos nesse gancho, é o apoio mútuo. Como eu falei, uma relação se dá entre duas ou mais pessoas. E, afinal de contas, muitas vezes a gente acaba oferecendo mais do que acaba recebendo. Então, nisso, a reciprocidade é muito importante. E citando um exemplo desse apoio mútuo, é quando você escolhe apoiar uma outra pessoa num projeto, num sonho, num objetivo. É também você ser compreensivo. Às vezes o desejo, o sonho da outra pessoa pra você não faz sentido, mas pra ela, de repente, é o sonho de uma vida inteira. E pra isso, a gente também precisa ter empatia, porque nós temos os nossos próprios sonhos que, muitas vezes, outras pessoas também não entendem. E, a partir daí, tentar encorajar essa pessoa a buscar o seu sonho. O quarto pilar é a honestidade. E aí, eu tenho quase certeza que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo estão pensando em algum dos relacionamentos que vocês possivelmente já tiveram, que tava com a honestidade meio em baixo. E a honestidade aqui é uma coisa muito bacana nas relações, é a possibilidade de você se comunicar de forma direta e aberta. Sem você ficar escolhendo termos, sem ficar pisando em ovos, sem simplesmente precisar falar o que aquela pessoa quer ouvir. Então, pra um relacionamento saudável, é muito importante construir um ambiente seguro e uma relação que valorize a vulnerabilidade. Porque todos os seres humanos são vulneráveis. Mas a gente sempre teve essa cultura de tentar se mostrar forte o tempo todo. Mas não andou dando muito certo, né? Deu pra ver. Então, é muito importante a gente ter quem acolha essas nossas vulnerabilidades e nos auxilie com essas questões. O quinto pilar muito importante pra todos os relacionamentos é a cooperação. Então, muitas vezes a gente cria diversas expectativas nos nossos relacionamentos, sejam elas boas ou ruins. E muitas vezes as coisas acabam não acontecendo como você programou. Então, pra evitar tudo isso, perguntar antes de criar expectativas é uma das primeiras coisas que você precisa fazer. Uma outra coisa que a gente pode trazer aqui pra cooperação é saber o momento de abrir mão. Todas as relações, independente com quem seja, é uma relação onde volta e meia você precisa abrir mão das suas escolhas em prol das escolhas de outra pessoa. Se você ainda não viveu esse tipo de situação, por favor, me conta em que caverna você estava escondido. Mas, ter a sabedoria e saber abrir mão, às vezes, das suas escolhas é também uma forma de resolver conflitos. Então, é muito importante pesar as duas coisas e ver se de fato vale a pena. E o sexto pilar dos relacionamentos saudáveis não poderia faltar é a confiança. E esse também, infelizmente, na nossa sociedade é uma das coisas que as pessoas ainda têm dificuldade em confiar. Justamente porque muitos de nós trazemos muitas decepções, um acúmulo de traumas, de experiências passadas e o nosso próprio sistema, o nosso próprio cérebro, nossa memória, quando sente alguma coisa nessa vibe, já começa a emitir um alerta. Então, nos dias de hoje, confiar, eu sei que não é tão simples. No entanto, se você não confia, isso acaba martirizando ainda mais a sua mente. Então, obviamente, isso também tem muito a ver com a pessoa com quem você escolhe se relacionar. E aí, se você não consegue confiar na palavra da pessoa com quem você se relaciona, pra que continuar essa interação? Então, sempre que possível, procure dar ao outro o benefício da dúvida, esperando sempre o melhor, mas lógico, atentos aos sinais. Um conselho que eu dou nesses casos é não confie 100% em ninguém. No entanto, confie 100% na sua intuição. E aí, conta pra mim, analisando um pouquinho os tópicos que eu citei aqui, deu pra você dar uma analisada em alguma das suas relações? E qual foi o resultado dessa análise? Conta aqui pra mim embaixo nos comentários, que eu tô super curiosa e quero saber. Então, é isso. Eu espero que com isso vocês reflitam e vocês analisem as relações em que vocês estão envolvidos hoje, pra evitar que elas sejam aquelas relações que acabam dando uma dor de cabeça a mais que não precisava. E isso também faz com que a gente se conheça cada vez mais, evitando que pessoas erradas também entrem na nossa vida e na nossa rotina. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.